O nosso teste da vez traz a BMW F800R, uma Naked de 800 cilindradas que passou a ser entrada no Brasil a partir de 2011, através de uma parceria entre a BMW e a brasileira da Afro. Recentemente reestilizado, o novo modelo recebeu pequenas alterações e agora está muito mais atraente, com as novas aletas laterais, cobrindo totalmente o radiador, as novas setas em LED e o novo para-brisa da cor da carroceria. Extremamente elástico, seu motor bicilindro de exatos 798 centímetros cúbicos possui torque máximo de quase 9 quilos e uma potência de 87 cavalos, proporcionando força e conforto para o dia a dia, já que não é necessário realizar muitas trocas de marcha, nem mesmo nas ultrapassagens. Confortável, o seu banco integral possui bastante espuma e fica apenas 800 milímetros do solo, facilitando as manobras do dia a dia. O seu largo guidão também ajuda nessas manobras e traz uma posição de pilotagem agradável e confortável. O eficiente conjunto de freios possui mangueiras do tipo AeroKeep, que evita a fadiga dos freios e, em conjunto com o ABS, proporciona segurança e confiança nas frenagens. O amortecedor de direção de série é outro diferencial nessa naked. Apesar da F800R possuir velocímetro e contagírios analógicos, o painel possui um completo computador de bordo com diversas informações, como indicador de marcha, cronômetro, consumo médio, instantâneo, velocidade média, temperatura do ar e odômetro total e parciais. Com preço público sugerido de R$ 36.900, agora cabe a você a escolha de ter ou não essa naked na garagem da sua casa. Apesar da F800R possuir velocímetro, que é a escolha de ter ou não essa naked na garagem da sua casa.